alguns aspectos voltados a, principalmente, né, a manejo de dejetos de suínos e aves, que é uma questão muito polêmica às vezes, né, e que devido à falta de informação de algumas pessoas a gente acaba caindo num certo preconceito, tá? Então eu vou projetar minha tela aqui pra vocês, eu vou deixar o chat fechado, então qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem me chamar depois, tá? Vou projetar minha tela pra vocês e a gente já vai começar, então acredito que vocês estão vendo a minha tela agora. Conseguem vê-la? Sim. Fiz o certinho. Então vamos minimizar aqui, eu vou projetar ela na tela cheia, será que a gente vai conseguir? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, vocês estão conseguindo ver ela na tela cheia? Sim. Tá, passou o slide? Não. Não? Então vai ter que ser... É, eu imaginei. Infelizmente isso no PowerPoint ocorre muito. Deixa eu dar um zoom... Oi? Agora trocou o slide. Tá, tá, eu vou ter que deixar ela na tela assim do PowerPoint, tá? Pra gente ir passando. Mas eu acredito que vai dar certo, tá? Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar conversando com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema um pouco diferente, né? Que muitas pessoas não têm interesse, mas é um ponto, um gargalo das nossas produções animais, né? Que é o quê? O manejo do dejeto. O dejeto que é produzido, então, pelas aves, pelos suínos, pelos bovinos, né? Pelos caprinos, pelos ovinos. Por quê? Porque nós temos sistemas de produções cada vez mais industrializados, cada vez mais migrando pra um certo confinamento, dependendo da espécie animal, né? E o que a gente tem com relação a isso? Produção de dejetos. Então é algo que a gente não tem como escapar. Porque essas aves, elas comem, elas bebem água e elas produzem urina, elas produzem fezes, né? Então a gente não tem como não manusear esse dejeto. E a grande preocupação que a gente tem em relação a esse dejeto é o que a gente vai fazer? Qual é o uso que a gente vai ter desse dejeto? Esse é o principal ponto que a gente tem. A gente precisa buscar, hoje em dia, técnicas cada vez mais arrojadas, né? Pra que a gente consiga fazer um uso devidamente racional desses dejetos sem poluir o meio ambiente. A gente sabe que muitas vezes nesses dejetos temos também resíduos de antimicrobianos, por exemplo, né? Então esses dejetos não podem cair diretamente na água, no lençol freático, porque essa água muitas vezes vai servir de consumo humano, né? Então é uma preocupação muito grande que se tem e muitas vezes um preconceito muito grande que se tem com as produções. Por quê? Porque esse dejeto causa poluição quando não manuseado de forma correta, tá? O que eu quero falar com vocês e fazer com vocês é um pequeno bate-papo sobre isso, justamente. Qual é uma forma correta, uma abordagem correta e uma ideia do que a gente poderia fazer com esse dejeto, né? Aqui eu vou falar pra vocês um pouquinho da área de aves e suínos, que é minha especialidade, tá? Então a gente vai focar nesses dois setores da nossa agricultura, do nosso agro, tá? Que vocês sabem que tem uma parcela gigantesca na produção agropecuária e principalmente no produto interno bruto aqui do país, né? Eu já fui apresentado, me chamo César Finger, né? Eu sou professor do curso de medicina veterinária aqui da Uniriter, do campus FAPA, tá? Eu me formei na Ubra, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Tô até tomando um chimarrão aqui. E com base nisso, então, eu fiz a minha especialização voltada pra produção de aves, no primeiro momento. Depois eu tive contato com a área de suínos também. Então sempre trabalhei com produção animal, aves e suínos, né? Fiz duas pós-graduações, uma em gestão ambiental e a outra em produção e gerenciamento de granjas de produção. Depois eu resolvi me aventurar mais um pouquinho, fazer um mestrado e atualmente eu faço o meu doutorado. No meu mestrado, eu trabalhei com uma bactéria que foi utilizada como indicador de contaminante ambiental em granjas de produção de frango de corte, que é a Escherichia coli, e a resistência dessa bactéria frente a antimicrobianos, tá? Acredito que boa parte de vocês sejam da medicina veterinária, né? Eu sei que tem alguns que são da agronomia também, isotecnia, mas é uma bactéria amplamente estudada em diversos cursos, né? Da área de saúde também, tá? Aqui na Uniriter, eu sou professor do curso de medicina veterinária das disciplinas de zootecnia de aves, suínos e aquicultura, que é a nossa unidade curricular, né? Disciplina de clínica de aves e suínos, sanidade animal e zoonoses, e também sou professor coordenador do núcleo de estudos de suínos e aves, que tá aqui o nosso logotipo, né? No canto direito, o NESA, como ele é conhecido, aqui dentro da Uniriter, tá? Então eu faço parte desse núcleo também com muito orgulho, tá? Em relação aos dejetos de suínos, né, pessoal? E aves, o que que a gente tem em relação a esses dois tipos de produção de dejetos? Eles são dejetos que, quando manuseados de maneira correta, viram fonte de renda, viram adubo, viram incremento para o solo, tá? Então a gente deve parar e refletir um pouco na condição de o dejeto não é algo que vai poluir quando manuseado de maneira correta. E é isso que a gente deve fazer, manusear esse dejeto de maneira correta, ensinar os produtores a manuseá-lo, para que a gente tenha, então, uma preservação do meio ambiente. Diversos pesquisadores, né, eu cito aqui o Ayrton Kuntz, da Embrapa, Suínos e Aves de Santa Catarina, ele fala, né, que essa preservação ambiental precisa ser uma preocupação de todo o sistema produtivo, tá? Tanto de aves, quanto de suínos, de bovinos, né? E principalmente no que a gente fala em dejeto dos animais. Os animais, eles estercam, eles têm urina, eles têm fezes, né? Eles têm secreções. E a gente precisa fazer com que esses dejetos não tenham um potencial poluente, mas sim um potencial de renda, que é o que a gente mais busca em relação aos dejetos. Esses dejetos, então, pessoal, eles podem muitas vezes ser utilizados como adubo orgânico, né? Nas lavouras, nas pastagens, nas hortas da nossa casa, né? A gente sabe que tem diversas agropecuárias que fazem a venda desses dejetos devidamente tratados, né? E a gente precisa conhecer também qual é a quantidade, quanto a gente pode colocar no solo, até mesmo na água, né? E nas plantas. Muitos de vocês talvez já ouviram falar de pessoas que utilizaram um dejeto ainda não fermentado de maneira correta e ele acabou queimando uma pastagem, queimando uma lavoura, queimando a grama na nossa casa, né? Então, o que aconteceu ali? Uma falha no processo de fermentação ou de produção desse dejeto, desse adubo, tá? E isso são riscos que a gente não pode correr, né? Então, a gente precisa tratar esses dejetos adequadamente para que eles não ofereçam nenhum tipo de risco de poluição. Esses dejetos não podem poluir o ambiente, não podem poluir água, não podem poluir solo, né? Não podem poluir materiais que a gente vai consumir, né? A gente sabe que tem uma limitação muito grande em relação ao uso da cama de frango. Ela é proibida na alimentação de ruminantes, por exemplo, né? Então, esse tipo de conduta não pode acontecer. Ele oferece um risco, tanto para a saúde humana quanto para a saúde animal. Então, isso não pode. A gente precisa respeitar e conhecer esse tipo de legislação. Em relação aos dejetos, né, pessoal? Nós temos uma diferença muito grande entre produção animal e poluição do ambiente através da produção animal, tá? Então, a gente precisa compreender essa diferença e a gente precisa saber o que está acontecendo, tá? Tudo isso, pessoal, é importantíssimo para nós porque produção animal precisa ser diferenciada de poluição ambiental. A produção animal, ela é uma escala maior de produção, aonde nós temos o que? Animais que produzem dejetos, por quê? Porque eles se alimentam, eles produzem urina, eles produzem fezes, eles produzem secreções. Tudo isso, pessoal, precisa ser diferenciado, tem que ser diferenciado, tem que estar na cabeça do produtor rural, tem que estar na cabeça do extensionista técnico, tem que estar na cabeça de quem trabalha com licenciamento ambiental. Vocês sabem que nós temos empresas que prestam assessoria aos produtores rurais fazendo licenciamento. Vocês sabem que os produtores a nível industrial, eles têm registro, eles têm licença, né? Para quê? Justamente para verificar qual é o risco que tem essa produção, tá? O risco de poluição do ambiente, o que não pode acontecer. Então, por que os animais produzem dejetos, né? Porque eles comem, eles bebem água, eles têm secreções, né? Tudo isso é importantíssimo que a gente tenha na conscientização do produtor rural. O animal, ele vai produzir um dejeto, ele vai produzir urina, ele vai produzir fezes, e a gente precisa dar o destino correto a esse tipo de dejeto. E isso é importantíssimo, e a gente não pode esquecer desse detalhe. Por que que os animais produzem dejetos? Vejam os sistemas de produção que nós temos hoje em dia, né? Esse daqui, por exemplo, são modelos de sistema de produção de aves, aonde nós temos aves sendo criadas em confinamento, ou seja, em galpões, né? E o que que a gente tem nesses ambientes? A gente tem aves que comem ração, que bebem água, que produzem fezes e que produzem urina. E aonde vão, aonde vai essa urina, aonde vai essas fezes, né? Essas fezes, elas precisam ser devidamente tratadas, devidamente depositadas e devidamente acondicionadas, para que não ocorra nenhum tipo de poluição do ambiente. Então, vocês estão vendo sistemas de produção que são mais robustos, né? Mais avantajados, digamos assim, aonde nós temos uma tecnificação muito alta. Vocês estão vendo na imagem da esquerda, né? Diversas aves sendo criadas sob a cama do aviário, popularmente que a gente chama, né? Na imagem da direita, inferior também, sobre a cama do aviário. E muitas vezes, né? A gente tem os sistemas que a gente está tentando migrar, os sistemas de vida livre, né? Em gaiolas. Esses sistemas em gaiolas também, né? Eles são um desafio muito grande para nós, por quê? Aonde esses animais defecam? Eles defecam sobre uma esteira, tá? Então, sobre essas gaiolas ali, entre elas, existem esteiras. Essas esteiras, então, elas se movem, né? Removendo as fezes que estão sobre essa gaiola e levando até um depósito, até uma outra esteira que remove de dentro do galpão. Então, todo esse acondicionamento, ele já foi pensado durante o sistema produtivo. Tudo isso já tem uma importância muito grande dentro da construção do galpão, para preservar tanto a saúde das aves, quanto a saúde do meio ambiente. E em relação aos suínos, né? O que que a gente tem? Nos suínos, a gente tem uma problemática que, em alguns casos, ela é maior. Por quê? Na suinocultura, nós utilizamos muita água para fazer a limpeza das instalações, principalmente dos suínos em terminação. Suínos que estão na maternidade, na creche, eles não têm uma necessidade tão grande de uma limpeza, porque eles não produzem tanto dejeto. Eles não estercam tanto, eles não urinam tanto, tá? Então, a produção de dejetos deles é menor. Já agora, normalmente, quando a gente fala de suínos que estão na fase de terminação, aí nós temos mais problemas relacionados a isso. Por quê? O volume de dejeto é muito maior. Então, o animal, ele já está pesando em torno de 100, 120 quilos, em alguns casos, 140 quilos, né? E ele defeca uma quantidade de fezes muito maior. Muitos galpões são pensados, né? Com calhas para fazer essa remoção da urina, mas as fezes, elas ainda precisam ser recolhidas, muitas vezes, de maneira manual, né? Então, o suinocultor, ele remove elas com o uso de pás, com o uso de chipas, né? E a gente tem, então, essa remoção de uma forma mais manual ainda, tá? Vocês sabem que muitos suinocultores de fundos de quintal, né? Eles não têm uma estrutura adequada para fazer o armazenamento desses dejetos. Esse é um grande ponto que vocês precisam diferenciar. Suinocultura industrial e avicultura industrial já são pensadas justamente no momento da sua construção, nesse manejo de dejetos, com a preocupação do meio ambiente. Já suinocultura de fundo de quintal, de subsistência, e avicultura de subsistência de fundo de quintal, não tem essa preocupação. Muitas vezes vocês veem que os dejetos de suínos, né? Que são criados de vida livre, em propriedades rurais pequenas de fundo de quintal, esses dejetos são jogados dentro de açudes, esses dejetos são jogados dentro de lagos, né? Isso não é o correto. O correto seria ter uma composteira, mas muitas vezes, em função do investimento, o produtor rural de pequeno porte não consegue fazer a construção desse local, né? Cabe a nós fazer o quê? A orientação do manejo correto. Então, ele não poderia estar jogando essas fezes desse suíno dentro de um açude, por exemplo. Quem é mais do interior, assim como eu, já viu muito esse sistema, onde nós temos um galpãozinho pequenininho, que cabe um, dois suínos, construído na lateral de um açude, numa maneira estratégica, digamos assim, né? Por quê? Esse dejeto já vai parar diretamente dentro do açude, o que não é o correto. Por quê? Porque muitas vezes tem resíduos de antimicrobianos, né? Pode ter bactérias da microbiota intestinal do suíno, que vai contaminar essa água, que pode contaminar os peixes, né? Pode trazer doenças para nós também. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter. É uma conscientização que a gente precisa passar para esses produtores. Isso é importantíssimo, tá? Quando a gente fala, então, pessoal, do manejo de dejetos voltado a estruturas, equipamentos, manejos, ambiência, nutrição. O que a gente tem? A gente tem, muitas vezes, as empresas já percebendo essa necessidade e adequando as instalações para esse tipo de necessidade. Vocês veem que cada vez as construções estão mais modernas, né? E com a modernidade das construções, eles já pensam justamente nessa deposição dos dejetos. Então, as estruturas, elas já são pensadas para ter um compartimento de remoção dos dejetos. Equipamentos já são pensados para evitar desperdício, como, por exemplo, de água. Muitas vezes, um dos grandes dejetos produzidos, principalmente na sinocultura, é a própria água. A água utilizada na instalação da... na limpeza da instalação, desculpem, que se dilui com a urina e as fezes e produz um volume muito grande de dejeto. E isso é importantíssimo que a gente tenha na conscientização. Por quê? Se a gente está produzindo dejetos, se a gente está produzindo um grande volume de água, de fezes e urina, a gente vai ter que ter um lugar para guardar isso. A gente vai ter que ter um reservatório para isso, né? E o que a gente usa nos ambientes de produção, tanto de suínos quanto de aves, assim como de bovinos, por exemplo, para tentar minimizar e absorver, principalmente, essa grande quantidade de água? Os substratos. Os substratos estão aí para serem utilizados como uma forma de absorção e tentar reduzir essa quantidade de dejeto. Só que a gente não pode esquecer que, quando a gente utiliza um substrato, nós temos uma quantidade ainda maior. Por que ainda maior? Porque a gente vai ter água, a gente vai ter urina, a gente vai ter fezes e a gente vai ter mais esse substrato. O que é esse substrato? Casca de arroz, maravalha, serragem, por exemplo. Alguns estados, né? Aqui não é o caso do Rio Grande do Sul, mas eu sei que alguns estados da região Nordeste, por exemplo, utilizam areia na criação de aves, como, por exemplo, frango de corte. Aqui, para nós, não é o caso, mas eu sei que tem alguns estados que utilizam também areia nas produções de aves. Então, além de nós termos o dejeto, que é as fezes, a urina, nós vamos ter ainda um substrato. Uma cama, uma maravalha, uma serragem, uma areia, uma casca de arroz. E isso a gente precisa pensar também. O volume, que já era grande, aumentou. Então, a gente tem um problema que a gente precisa resolver. Em relação a isso, o que eu acabei de falar para vocês, aqui tem algumas imagens, eu acho que todo mundo já conhece. Aqui nas duas imagens da esquerda é a maravalha. A imagem central e a da lateral direita superior são as casquinhas de arroz, utilizadas também na produção de aves. A inferior do meio, ela é a serragem, então, que é uma maravalha mais fina, né? E também na lateral direita inferior, nós temos a imagem da areia, né? Que também é utilizada em alguns ambientes de produção, tá? Então, esses aqui são os principais substratos utilizados. Tanto para aves, nós também utilizamos eles para suínos. No enriquecimento ambiental de instalações para suínos, tem-se utilizado muita maravalha. Tem-se utilizado feno, por exemplo, também, para esses suínos, né? Então, a gente sabe que o bem-estar animal cada vez mais exige de nós adaptações. E essa adaptação é uma delas, que vai acontecer gradualmente dentro da suinocultura também, tá? E em relação aos fatores, né? Que a gente tem para os dejetos. Quanto mais dejeto a gente produz, mais problema a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa armazenar esse dejeto, né? O manejo vai influenciar. O tipo de bebedouro, tanto para os suínos, quanto para as aves, vai influenciar. O sistema de limpeza e a higienização dessas instalações também vai influenciar. E, obviamente, né, pessoal? Quanto mais animais, mais dejeto. Quanto mais animais, quanto maiores, quanto mais pesados, mais dejeto. Então, não se esqueçam que a quantidade de animais e a categoria de animais, principalmente para os suínos, está amplamente ligada em relação ao volume de dejeto produzido. Esse volume, então, muitas vezes ele é medido por metros cúbicos, como é o caso de Maravalha, por exemplo. Ou ainda ele pode ser medido através de litros, né? Como é o caso do dejeto dos suínos, que ele é mais líquido. O dejeto das aves, ele é mais sólido. E o dejeto dos suínos, então, ele é mais líquido, né? Por quê? Diluído em água dos sistemas de limpeza dessas instalações. Em relação a tudo isso, Esses dejetos, pessoal, eles precisam passar por um processo adequado. Para que passar por um processo adequado? Para que ele não seja poluente. Todos os dejetos que são produzidos pelos animais, eles têm potencial de serem usados como adubo orgânico. Mas, primeiro, eles precisam passar ou por uma fermentação, ou por uma decomposição, ou ainda o dejeto líquido dos suínos por uma decantação. Então, a gente não pode esquecer que existe um tratamento para esse tipo de dejeto antes dele ser lançado ao solo, de ele ser lançado à água. Ele não pode ser, em momento algum, lançado de forma pura ao solo ou à água. Nem o de frango, ele pode conter uma salmonela, por exemplo, pode conter uma Escherichia coli, por exemplo, e muito menos o dos suínos, né? Que pode conter salmonela, Escherichia coli, mais uma infinidade de bactérias da microbiota intestinal desses animais, que pode contaminar, muitas vezes, um curso de água, um arroio, um açude, ou, nos casos mais graves ainda, uma fonte de captação de uma empresa de água, por exemplo, que vai fazer com que essa água seja tratada e seja ingerida pelas pessoas, tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com tudo isso. E a gente não pode esquecer, a gente precisa fazer uma fermentação, uma decomposição, uma decantação, nos prazos adequados. A gente não pode trabalhar com um material que precisa de uma decantação de 30 dias por 10 dias. Por quê? O potencial de nitrogênio, de fósforo desse dejeto ainda vai estar muito alto. Ainda vai causar alterações no pH do solo, alterações nas próprias plantas, né? E ainda vai ter muitas bactérias que podem estas ser nocivas e causarem prejuízos, né? Às pessoas e também trazerem diversos problemas, tá? Então, a gente precisa tratar todos esses dejetos para eles não terem qualquer tipo de risco, não oferecerem risco, né? De poluição para a natureza, tá? Com relação à problemática maior que a gente tem nesses dejetos, o que que é? Quanto mais a gente produz, mais a gente tem de dejeto. Quando a gente fala, pessoal, em manejo de dejetos, a gente não pode ser hipócrita. Por quê? Para construir uma composteira das aves, custa caro. Para construir um depósito de cama, de maravalha de aves, custa caro. É um investimento muito alto. Muitas vezes é um investimento que ele é feito só porque uma legislação obriga, mas não é da vontade do produtor rural fazer isso, tá? Esses investimentos muitas vezes são caros, né? Mas a legislação exige que sejam feitos e o produtor muitas vezes acaba não utilizando. Ele investiu porque ele tinha que investir, mas ele não utiliza. Então isso é um fato que ocorre em muitos casos. E infelizmente isso é uma realidade aqui do Brasil. A gente sabe que a gente tem granjas que são equipadas com composteiras, com depósitos, né? E os caras não fazem o manejo correto das carcaças das aves, por exemplo, dos resíduos produzidos, né? E acabam jogando ao solo ou alimentando outros animais em alguns casos, né? Então isso é uma preocupação que se tem por quê? Porque o investimento para tudo isso é alto. A gente sabe que o produtor de fundo de quintal de subsistência não tem condições de pagar por um tipo de tratamento correto do dejeto dos dez suínos que ele tem lá na sua granja de fundo de quintal. Então vocês conhecem, vocês sabem, né? Que nós temos cidades, que nós temos vilarejos de interior que muitas vezes o pessoal gostaria de tratar aquele dejeto de uma maneira mais correta, mas que o investimento é muito caro. Então o que eles acabam fazendo? Jogando no fundo do pátio, jogando dentro de um açude, às vezes até enterrando, né? São poucos os que fazem compostagem desse tipo de resíduo. E o produtor rural, quando de grande porte, muitas vezes também não tem condições. Por quê? Ele tem a estrutura, ele tem uma composteira, ele tem uma lagoa de decantação, mas ele não tem um caminhão para transportar, ele não tem um trator para distribuir, ele não tem um equipamento que faça o uso correto desse dejeto. Então a gente esbarra muitas vezes em problemas relacionados a quê? Desde condições financeiras até mesmo legislação. Essa é uma preocupação que a gente precisa repensar cada vez mais nos dias atuais. A nossa poluição ambiental está cada vez maior. Com relação a tudo isso, pessoal, o que a gente vê quando a gente fala de legislação? Nós, infelizmente, não temos nenhuma legislação específica para o manejo de dejetos, tanto de suínos quanto de aves. Então não tem nenhuma legislação específica. O que se sabe é não existe qualquer método que possa ser empregado para que a gente tenha o uso desses dejetos diretamente sem tratar no solo ou na água, por exemplo. Então a gente tem que fazer uma fermentação, a gente tem que fazer uma decantação, a gente tem que fazer uma decomposição desse dejeto. A gente não pode remover diretamente da instalação e levá-lo para uma adubação, levá-lo para uma fertirrigação, por exemplo. Então a gente não consegue fazer esse uso direto desses resíduos. A gente precisa, precisa fazer o tratamento correto, tá? Se não, ele vai ser poluente. E quanto mais dejeto produzido, obviamente que mais condições de transporte, armazenagem, eu vou ter que ter. Então quanto mais produção de dejeto, mais áreas para fazer esse uso eu vou ter que ter. Senão a gente vai ter um problema de acúmulo de dejeto, acúmulo de dejeto e não consegue fazer o uso desse dejeto de uma maneira eficiente. Então isso é importantíssimo que a gente precisa pensar. E ainda, o que a gente sabe em relação aos dejetos, né? Os dejetos, pessoal, eles são compostos em 80% de água. Tanto de urina, né? Mas principalmente da água. Então a água, pessoal, ela para nós, ela gera um problema, principalmente quando a gente fala de limpeza de instalações, quando a gente fala de equipamentos que estão quebrados, mal regulados, né? E ainda, chuva. Quantos de vocês já ouviram falar das lagoas de decantação de suínos que se romperam devido à chuvarada, né? Então o cara tem uma lagoa de decantação, a lagoa de decantação foi construída de acordo com a legislação, de acordo com as licenças que ele tem. E o que aconteceu? Uma chuvarada, não sei como é que está o clima aí na região de vocês, né? Mas aqui na região sul a gente está sofrendo com bastante chuvas, né? O Rio Grande do Sul está com períodos longos de chuva e muitas vezes esse volume de chuva ele é bastante expressivo. E o que a gente tem? Acidentes com rompimentos, por exemplo, de lagoa de decantação de suínos. Isso são acidentes e isso pode gerar um impacto ambiental que a gente vai falar mais no final da apresentação, muito grande. Então essa água das chuvas ela também pode ser um vilão para nós, né? Então muitas vezes o produtor rural ele fez tudo de acordo com a legislação, mas aconteceu um acidente, a lagoa de decantação que ele tinha o dejeto de suínos que estava decantando rompeu em função de uma chuvarada, de um volume muito grande de água e aconteceu um acidente ambiental, né? Então a gente precisa se informar primeiro antes de sair criticando o sistema produtivo, tá? Porque os produtores trabalham com legislações, eles atendem às legislações, mas muitas vezes acidentes acontecem, tá gente? Acidentes podem acontecer, tá? Então o que a gente tem em relação a esses dejetos, né? A gente tem diversas opções para o tratamento. O primeiro passo, gente, sempre é fazer o armazenamento correto desse dejeto. Aqui vocês estão vendo algumas instalações que são para aves principalmente, né? Os galpões de depósito que a gente tem desse dejeto, aonde esse dejeto ele passou por uma fermentação antes de ir para esses locais, ele depois vai ser utilizado como adubação de pastagens na citricultura, por exemplo, né? Então a gente pode utilizar esse dejeto devidamente tratado, devidamente maturado, digamos assim, né? E muitos de vocês sabem que vocês acabam comprando nas agropecuárias esses adubos para utilizar em casa, na horta, no jardim, no quintal, né? Então nós temos diversas formas de venda desses adubos, tanto para uso industrial, quanto para uso doméstico, né? Principalmente com o intuito de melhorar as produções relacionadas aos vegetais, tá? Em relação aos suínos, pessoal, o que a gente tem em relação aos suínos, né? Nos suínos, o dejeto produzido por eles, fezes, urina e água, ele vai parar nas lagoas. Essas lagoas, então, elas são conhecidas como lagoas de decantação. Essas lagoas, elas apresentam três tipos. A primeira delas, da imagem da direita superior, é uma lagoa anaeróbica ou natural. É a mais comum que vocês encontram, né? Ela é mais funda, ela tem um comprimento maior, dependendo da instalação, né? As lagoas facultativas, são aquela imagem do meio, ali que vocês estão vendo. E a lagoa de água pé, aquela que apresenta as plantinhas, ali por cima, na superfície, os água pés, tá? O que a gente tem em relação aos suínos, né? Vocês perguntam, ah, mas e os suínos, as fezes dele, não são sólidas? O que ocorre com as fezes desses animais? Pensem o seguinte, pessoal, o volume de fezes representa em torno de 10% do volume total de uma lagoa de decantação. Então, o que a gente tem? De 10% a 15% de fezes diluídos em água, que se torna lodo, tá? Então, não são fezes puras, é um lodo que fica nessa lagoa de decantação. E os outros 90% a 85% do resto do volume, é o quê? Água. Água e urina, tá? E o que a gente tem nesse material? A gente tem um material que ele é rico em nutrientes, que quando passarem por um processo adequado de maturação, fermentação e decantação, aí nós teremos um material muito rico, muito rico para fazer adubação. No caso dos suínos, a gente utiliza eles para quê? Fertirrigação. A gente já vai conversar sobre isso, né? Então, o que a gente tem? A gente tem um material que se origina das fezes, da urina e da água, das instalações dos suínos, e esse material nos fornece o quê? Um líquido e um lodo. Esse líquido, pessoal, quando ele passa por um processo de maturação, decantação de aproximadamente 30 dias, ele não apresenta potencial poluente. Muito pelo contrário, ele apresenta um potencial de fazer um enriquecimento de solo, fazer um enriquecimento de plantações, tá? Esse material, gente, ele é rico em nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo, se não passarem por um processo de decantação adequado para reduzir a sua quantidade, ele vai queimar as lavouras e as plantações. Se vocês não fizerem um processo de maturação da maneira correta, esse nitrogênio e esse fósforo vai matar as plantas, tá? Então, vocês vão utilizar eles com o intuito de adubar, e na verdade ele queimou, ele matou. Então, muitos produtores rurais, já aconteceu isso, né? Pegaram o dejeto diretamente da lagoa de decantação com o trator, sem ter passado por um período mínimo de fermentação e decantação desse dejeto, e utilizaram nas lavouras. Eu sou de uma área onde nós temos muita citricultura, ou seja, laranja e bergamota. E o que aconteceu? Queimou as bergamoteiras e as laranjeiras e elas morreram. Por quê? Porque era rico em fósforo e rico em nitrogênio. E o adubo, que deveria servir como enriquecimento, matou, queimou, tá? Então, a gente tem que fazer um processo correto, no prazo correto. Isso é importantíssimo, certo? Voltando, então, para as lagoas, nós temos os três tipos mais utilizados. As lagoas anaeróbicas ou naturais, são essas primeiras aqui, né? Elas são lagoas mais fundas, com aproximadamente 2,5 metros de profundidade. A gente consegue manter a parte sólida ao fundo e a parte líquida sobrenadante, por cima, né? A gente faz um processo de maturação de aproximadamente 35, 40 dias, e depois a gente começa a utilizar esse adubo, então, dessa lagoa de decantação, esse dejeto, desculpem, não adubo, como adubo, tá? Então, agora a gente começa a utilizar ele na fertirrigação, tá? Essas lagoas são as mais comuns que vocês ouvem falar. Prestem bem atenção nessas duas imagens, pessoal. Quando a gente fala de uma lagoa de decantação, ela é uma espécie de uma piscina. Por quê? Ela é revestida, tá, gente? Essas lagoas de decantação, elas não são cavadas diretamente ao solo e o dejeto depositado diretamente. Não, gente. Ela precisa ser revestida com uma lona extremamente grossa, e ela não pode apresentar qualquer tipo de rasgo ou qualquer tipo de furo, tá? Não pode ficar vazando esse material no solo, de jeito nenhum, senão ele vai contaminar o material freático, tá? Isso não pode acontecer, pessoal. Nós temos essas lagoas que elas são devidamente vedadas e impermeabilizadas para justamente não acontecer a contaminação do solo. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? As lagoas facultativas é o mesmo esquema das lagoas naturais ou anaeróbicas, né? Porém, elas são um pouquinho mais rasas, tá? Elas são mais rasas. Elas têm um processo de remoção de nitrogênio e fósforo que é mais rápido, tá? Porém, financeiramente, elas não compensam. Essas lagoas aqui, elas podem ficar em torno de uns 15 a 20 dias de decantação. Tem menor volume, né? Então, por isso que elas ficam menos tempo. Mas, financeiramente, os produtores rurais e suinocultores industriais, elas não compensam. O melhor é tu fazer uma lagoa natural ou anaeróbica, né? Que ela é mais funda, que cabe mais dejeto. E vale lembrar a vocês o seguinte, pessoal. Quanto mais animais, mais lagoas o produtor rural precisa ter. Ele não pode ter apenas uma lagoa. Ele tem que ter, no mínimo, duas, três, dependendo do volume de animais que ele tem, duas, três, quatro lagoas. Por quê? Enquanto uma está descansando por 35 a 40 dias, quando cheia, a outra está sendo usada. Tá, pessoal? Então, não esqueçam desse detalhe. O produtor rural, ele precisa ter, no mínimo, uma, duas lagoas, dependendo do seu volume. Se ele fica em período de vazio sanitário, de 60 dias, por exemplo, aí a legislação vai verificar a necessidade dele. Mas, normalmente, as propriedades apresentam, no mínimo, duas lagoas de decantação. Tá? Não sei se alguém é filho de produtor rural, de suínos, ou conhece alguém, né? Mas eles sempre apresentam duas lagoas de decantação, no mínimo. Pra quê? Uma está descansando, fermentando, decantando, e a outra está sendo utilizada. Tá? As lagoas de aguapé, pessoal. Aí, depois, aqui, só voltando nessa imagem, vocês têm as lagoas, né? Os modelinhos de lagoas que a gente tem. E o uso que a gente tem desses dejetos. Qual é o uso que a gente tem? A fertirrigação. A fertirrigação, ela é utilizar esse dejeto líquido como adubo. Muitas propriedades já têm sistemas, né? Mais tecnificados pra trabalhar diretamente com esse adubo. Outras ainda se adequam, né? Com os tratores e com os caminhões, né? Então, depende muito da propriedade. E, por fim, o último modelinho que a gente tem, pessoal, são as lagoas de aguapés. Os aguapés são essas plantinhas verdes, né? Que são colocadas propositalmente na lagoa pra fazer uma remoção mais eficiente de nitrogênio e fósforo. E a gente consegue utilizar com um período de fermentação ainda menor. Em torno de 15 dias, a gente já pode começar a remover esse adubo líquido, tá? Então, o objetivo de a gente ter o aguapé é fazer com que ocorra uma absorção do nitrogênio e do fósforo mais rápido desse dejeto. E com isso a gente pode utilizar ele mais rapidamente. Porém, pessoal, quando vocês passam por uma propriedade rural, o normal, volto a repetir pra vocês, é vocês encontrarem as lagoas naturais ou anaeróbicas. Por quê? A lagoa de aguapé, ela tem a conveniência de ter o aguapé e também a inconveniência de ter o aguapé. Por quê? Porque no inverno, pessoal, esses aguapés, eles morrem, né? Ou diminuem a sua atividade. E aí, quando eles morrem, vocês têm que remover ele de cima dessa lagoa. Ou ainda, quando vocês esvaziam a lagoa, os aguapés ficam depositados ao fundo. Então, muitas vezes, ele causa um problema relacionado ao manejo dessa lagoa. E aí, tu tá manejando ela, daqui a pouco tu rasgou a lona, tu furou a lona, tá? Então, não é interessante, muitas vezes. Não estou dizendo que não possa ser usado. Talvez vocês já passaram em algumas lagoas de decantação e viram. O mais comum de vocês verem essas lagoas... As lagoas, não, desculpem. Esses aguapés nos açudes, né? Isso é o mais comum que vocês veem. São as populares marrequinhas, né? Que a gente chama por aqui. Então, isso é o normal que vocês veem dentro dos aguapés relacionados a isso, tá? Aqui uma imagem pra vocês mostrando, né? Por que a suinocultura polui? Porque a gente produz dejeto e a gente tem um volume excessivo de água que é utilizado para a limpeza dessas instalações. A suinocultura polui, pessoal, quando nós não temos um tratamento adequado do dejeto. Se a gente fazer, realizar um tratamento adequado do dejeto, não vai ter potencial de poluição, tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Mas, qual é o potencial de poluição de uma granja de suínos, por exemplo? Uma granja de suínos, pessoal, de matrizes, com 5 mil animais, ela pode e gera resíduos em um mês, da mesma ordem que uma cidade de 200 mil habitantes. Ou seja, uma granja de matrizes com 5 mil animais produz em um mês a mesma quantidade de dejetos, fezes, urina, água, que uma cidade de 200 mil habitantes. Vejam a proporção, né? 5 mil suínos contra 200 mil habitantes, tá? Em um mês, em um mês, tá, gente? Então, é um potencial de poluição muito alto que a gente tem em relação a esses dejetos. E a gente precisa fazer o armazenamento correto, tá? Com relação ao destino, então, muitos de vocês já viram esse tipo de equipamento, né? Esse tipo de caminhão que tem um tanque aonde nós temos uma bomba. Essa bomba, então, ela capta o dejeto na lagoa de decantação, conduz até o interior desse tanque, e depois esse tanque, ele espalha nas lavouras, nas plantações, né? Esse é duplo. Então, esse é o destino correto e é o destino mais comum que vocês vão ver quando a gente fala de produção de suínos a nível industrial. A fertirrigação. Ou seja, irrigação do solo, né? Adupação do solo, utilizando o dejeto do suíno líquido. Então, esse é o destino comum que vocês verão em relação ao destino desses dejetos dos suínos. Fertilidade, fertilização, desculpem, do solo. Quando a gente fala, pessoal, de outras formas de utilizar esses dejetos, nós temos uma que também é muito interessante a nível, principalmente, de produção de resíduos, que é o biodigestor. O biodigestor, muitos de vocês já ouviram falar, principalmente relacionado à bovinocultura, né? Mas na suinocultura nós também temos o biodigestor. O biodigestor, infelizmente, pessoal, ele é muito caro. São poucas as granjas, as empresas que trabalham com o biodigestor. Por quê? O custo de investimento é muito alto. E muitas vezes a gente não tem um dejeto suficiente para fazer a produção do biogás. A gente precisa manter esse dejeto em torno de 40 a 50 dias depositado para que a gente consiga ter uma quantidade ideal de metano para fazer esse biogás. Então, nos suínos, pessoal, esse metano que é produzido em 40 a 50 dias de armazenamento desse resíduo demora, né? Mas, em contrapartida, ele é muito vantajoso porque nós conseguimos gerar energia através desse biogás, né? Então, esse biogás, ele pode ser utilizado na produção de calor, aquecimento de aves, por exemplo, de suínos, por exemplo, energia elétrica, por exemplo, também, né? Só que tudo isso, pessoal, vai fazer com que ocorra o quê? Investimento. O investimento, infelizmente, ele é muito alto. O investimento que a gente tem em relação a tudo isso é um valor exorbitante, é um valor que o produtor, muitas vezes, não tem condições de pagar, né? Então, ela é uma alternativa econômica que vai reduzir gastos com energia elétrica das granjas, né? E também reduz a poluição do ambiente. E o produto final é o quê? O gás, a matéria sólida, seca, desidratada e água, tá? Então, gás, matéria seca, adubo e água. Esse é o processo que a gente tem através da biodigestão, tá? Infelizmente, né? Nós temos equipamentos que são caros ainda. Muitas vezes, o produtor rural não sabe manusear esses equipamentos, esse painel, por exemplo, né? E aí, ele precisa de uma assistência técnica, que também é cara, né? Então, todos esses fatores aí, infelizmente, a gente não tem um subsídio, por exemplo, para o produtor rural, tá? A gente tem linhas de créditos que, muitas vezes, não compensam o investimento. Que, como eu falei para vocês e volto a repetir, é alto, né? Então, todo mundo ouve falar, ah, mas nós temos o biogás produzido dos suínos. Então, todos os produtores vão ter que ter. Não é assim, pessoal. Por que não é assim? Porque isso é muito caro. O produtor não tem, muitas vezes, condições de investir em uma alternativa, né? Imaginem vocês que nós temos produtores que têm mil cabeças de suínos, por exemplo. Outros que têm 50 mil. Os que têm 50 mil têm uma produção de dejetos muito maior. Agora, os que têm mil têm uma produção de dejetos muito menor. E, muitas vezes, essa produção não é suficiente para gerar o gás metano, por exemplo, tá? Em relação ao aspecto ambiental, né? Nós temos a absorção desses gases. Por quê? Os gases que eram liberados na atmosfera, agora eles vão ser absorvidos. Eles vão ser utilizados. Principalmente o metano, né? Que é um gás liberado na camada de ozônio. Agora, ele vai passar a ser absorvido, utilizado como fonte de energia, o biogás, tá? Além do dejeto, né? Que é produzido. O dejeto fica mais sólido, mais seco, né? É um adubo bem seco, tá? Com esse armazenamento nesse local, a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Principalmente em relação a roedores e insetos. Quando a gente fala de biodigestor, esse dejeto fica devidamente fechado, lacrado. Então, a gente também reduz a incidência de roedores, de insetos ou outros animais, né? Presentes nesse ambiente, tá? E depois a gente pode utilizar, então, esse produto, que seria o sólido, o adubo, como fertilizante nas lavouras, por exemplo, que a gente já utiliza, né? Então, é uma opção que, economicamente, ela, no momento, está inviável a muito produtor, mas ela tem muitos benefícios em relação, principalmente, a aspectos ambientais. Quando a gente fala, então, pessoal, dessas vantagens, né? Nós temos a produção de água, de gás, que é o biogás, pode ser utilizado tanto para energia elétrica quanto térmica, né? E também a produção do material orgânico, que é o quê? As fezes, que acabaram desidratando, estão prontas para serem utilizadas como adubo, tá? Então, é um adubo mais seco, é um adubo mais vantajoso, é um adubo que não apresenta odor, né? Então, todas essas condições aí são muito interessantes quando a gente fala de biodigestores, tá? E o que a gente vê em relação às desvantagens dele, né? Infelizmente, é caro, tá? Então, é muito caro, né? Tu conseguir manter um biodigestor, tu conseguir instalar um biodigestor, e também assistência técnica, né? Então, a gente precisa ter um conhecimento técnico adequado, tá? E, por fim, se o volume de produção de uma granja não comporta um biodigestor, a pessoa precisa trazer de outras granjas o dejeto até a sua, né? Então, muitas vezes a gente tem um biodigestor que precisa de 3 mil litros de dejeto, mas na granja só produz mil. Então, a gente precisa trazer 2 mil litros de dejeto até aquela granja, né? Então, o produtor vai ter que adquirir dejeto, vai ter que transportar dejeto, né? Então, tudo isso vai ter um custo a mais. Aí, o cara já investiu num biodigestor, vai investir em transporte de dejeto para a sua granja, né? Então, muitas vezes, quando a gente para para pensar e jogar isso na ponta do lápis, infelizmente, a gente percebe que o custo não compensa, tá? Infelizmente, isso é uma realidade que a gente tem, tá? Aqui vocês têm algumas imagens, né? Da internet, obviamente, mostrando alguns biodigestores, né? Nessa imagem do superior esquerda, vocês já estão vendo um biodigestor em funcionamento. Por que a lona, ela está inchada? Porque ela está produzindo gás, tá? Então, ali vocês têm a produção do gás. Esse gás, ele é conduzido por tubulações até um motor, aonde ocorre a conversão dele em energia térmica ou elétrica, tá? Na imagem esquerda e inferior, vocês estão vendo duas lagoas de decantação e duas que estão com a produção do biogás. Na imagem da direita superior, um pequeno esquema de como funciona a produção desse biogás, tá? E na imagem inferior da direita, outro exemplo de pequeno biogás. Também em uma usina, tá? Então, nós temos ali uma pequena usina de biogás, né? Vocês estão vendo que lá do lado tem o motor que faz a conversão desse biogás, né? Para energia térmica ou ainda energia elétrica, tá? E em relação ainda aos biodigestores dos suínos, né? Infelizmente, nós temos algumas práticas que não geram retorno esperado para o produtor, como, por exemplo, investiu alguns milhões, né? Na construção de diversos biodigestores, mas não teve o retorno esperado. Então, isso causa uma certa frustração nesse produtor e ele precisa avaliar todo esse risco antes de instalar esse tipo de equipamento, tá? Quando a gente fala, pessoal, de inovações e expectativas que nós temos, vejam essa reportagem aqui, o link está abaixo ali, depois se alguém quiser eu posso passar para vocês, tá? Onde vocês estão vendo um protótipo que foi desenvolvido em Santa Catarina em 2018, Embrapa desenvolve carro movido a biogás de dejetos de suínos no oeste de Santa Catarina, tá? E aí, já pensaram vocês daqui a 10 anos estarem dirigindo um carro movido a biogás de dejeto de suíno? O que é o dejeto de suíno, pessoal? Fezes e urina de suíno, tá? Então, já pensaram vocês que daqui a 10 anos, por exemplo, vocês podem estar dirigindo um carro removido a biogás e esse biogás, ele veio de um dejeto de suíno? Por que a gente não tem mais desses projetos? Porque o incentivo é pouco, o subsídio é pouco, né? Poucas empresas têm interesse de fazer esse tipo de produção, mas é uma hipótese a se pensar, né? Para quem é pesquisador, para quem quer seguir na vida acadêmica, né? Então, todos esses dejetos aí podem, né? Como a gente já viu, ser utilizados como fonte de produção de energia, por exemplo. Biogás de suínos movendo carro. E aqui também tem outra, olha só, movendo um caminhão, tá? Então, o primeiro caminhão, né? Movido a biometano suíno do Brasil, tá? Então, isso aqui, pessoal, sustentabilidade dentro da produção de suínos, utilizando os dejetos dos próprios animais, tá? Isso aqui são inovações que a gente tem em relação ao uso desses dejetos, né? Infelizmente, a gente não tem um apoio, um incentivo, né? Deveríamos ter muito maior esses tipos de incentivos e apoios, né? Mas são pesquisas que muitas vezes a gente desenvolve, acabam tendo um sucesso e depois acabam caindo por terra. Por quê? Falta de interesse do setor privado ou até mesmo o setor público, né? De seguir adiante com esse tipo de experimento, né? Então, a gente sabe que a nível de laboratório, nível de pesquisa, a gente consegue fazer, mas muitas vezes, né? No nosso dia a dia, na nossa realidade, isso não acontece, tá? Quando a gente fala de aves, pessoal, a gente tem nas aves um potencial de poluição dos dejetos muito menor do que nos suínos, tá? Nas aves, nós utilizamos maravalha, casquinha de arroz, serragem, né? Dentro dessas instalações. Essa serragem, essa maravalha, essa casquinha de arroz tem o poder de absorver a água que cai dos bebedouros e a urina que cai das aves, que as aves produzem, né? O que a gente tem em relação às fezes? As fezes, elas desidratam quando estão presentes na cama e nós temos, então, uma cama de aviário, de aves, de postura comercial, de frango de corte, de matrizes, que quando a gente faz um processo de fermentação através de uma lona de fermentação, de um eileiramento, a gente consegue reduzir o potencial patogênico de uma bactéria, como, por exemplo, salmonela, que está presente nessa cama, praticamente a zero, tá? Então, a gente tem um tratamento de uma fermentação de um prazo de sete dias, aproximadamente, onde nós conseguimos reduzir totalmente o potencial patogênico desse dejeto. Esse dejeto, então, as empresas trabalham com a venda, muitas vezes, o avicultor trabalha com a venda. Nós temos empresas que trabalham desde a compra do adubo, da cama do galpão, até a venda da maravalha, né? Então, a empresa coleta o adubo e traz a maravalha para o galpão, né? Isso funciona muito bem na avicultura. O que a gente tem em relação a esse dejeto, então? Esse dejeto também, ele é utilizado para fazer enriquecimento de solo, como, por exemplo, em pastagens, citricultura, né? Produção de cítrus, né? Mas lembrando a vocês que esse dejeto é proibido na alimentação de ruminantes, tá? Então, a gente não pode alimentar com cama de frango os bovinos, por exemplo, tá? Então, não pode. Mas pode utilizá-lo na fertirrigação, pode utilizá-lo na adubação de pastagens, devidamente depois de tratado, depois de fermentado, depois de depositado no galpão. A gente não pode levar ele diretamente para uma lavoura. Primeiro, a gente precisa fazer a fermentação e depois ele vai ser removido e levado até o local de depósito ou até, então, o local aonde a gente vai fazer o uso, como, por exemplo, uma lavoura, tá? Então, não esqueçam que a gente não pode utilizá-lo como fonte de alimentação para ruminantes, por exemplo, tá? Aqui vocês já viram, né? Diversos galpões que trabalham com a armazenagem desse tipo de adubo. Esse tipo de adubo, então, ele é vendido em agropecuárias ou até mesmo para produtores rurais que trabalham com citricultura, com pastagens, né? E muitas vezes vocês encontram nas agropecuárias à venda. Vejam só, esterco de frango, né? Em caixinha, devidamente embalado para facilitar o transporte, né? O que é isso, pessoal? É um uso racional que a gente tem desse dejeto. Esse dejeto, volto a repetir, não tem um poder de poluição tão grande quanto o de suínos, mas também é um problema relacionado à produção. Volume alto de dejetos. Aqui vocês estão vendo nessa imagem inferior da esquerda, aves criadas em gaiola e as fezes delas depositadas ali, tá? Então, isso é um cenário muito comum que a gente tem. Então, a gente remove essas fezes, a gente deixa elas secando, né? A gente deixa elas fermentando e depois utiliza como adubo, tá? Elas não são utilizadas diretamente como adubo. Primeiro, elas passam por um processo de fermentação, por um processo de secagem para depois serem utilizadas, tá? E aí, o que a gente tem em relação à produção de aves e inovações? Também os biodigestores, tá? Qual é o problema dos biodigestores na avicultura? Nós precisamos de um volume muito grande de dejeto, muito grande. e o tempo de fermentação até que se consiga uma produção de gás metano eficiente pode ser de até oito meses. Esse que é um problema grande que a gente tem quando a gente fala de biodigestores para a avicultura. O volume de cama de aviário que nós precisamos ter para que ocorra a liberação de metano tem que ser muito grande e muitas vezes essa fermentação leva um tempo muito alto em torno de até oito meses por exemplo. Mas aqui tem uns links de reportagens que vocês podem ver quem quiser que mostram que é possível sim. Claro que esse produtor de frango aqui que está na imagem da direita para vocês ele tem dez galpões pessoal dez galpões então ele tem um plantel de aves muito grande o volume de dejeto deles é muito alto. Então ele tendo um biodigestor ele já consegue fazer uma produção eficiente em larga escala de biogás então ele utilizou como energia elétrica ele fez a conversão do biogás para energia elétrica e com isso ele teve uma redução muito grande na sua conta de luz então vocês sabem que a conta de luz hoje em dia está bem salgada então com uma iniciativa uma ideia dessa esse cara conseguiu reduzir o valor da sua conta de luz o que a gente vê também dentro da avicultura o mesmo esquema a avicultura produzindo seu resíduo ocorre a biodigestão nós temos o produto que é o biogás o esterco seco desidratado e a água esse biogás então ele pode ser utilizado como uma fonte de energia térmica ou elétrica nesse caso ele utilizava para aquecimento das granjas então ele utilizava o próprio biogás para aquecer os aviários que ele tinha então ele conseguia economizar muito em relação a esse custo e agora pessoal quando a gente fala de legislação ambiental no Brasil nós não temos uma legislação específica nem para aves e nem para suínos então as nossas legislações ambientais elas são adaptadas elas não são específicas para aves e suínos nós temos adaptações dessas leis ambientais para as nossas produções aonde nós temos em alguns estados uma rigidez muito maior uma cobrança muito maior em cima do produtor rural com base no dejeto e em outros não tanto nós temos aqui nos estados da região sul Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná uma cobrança muito forte em cima dos suinocultores e dos avicultores por quê? porque esses dejetos poluem e o volume de produção aqui da região sul é muito grande Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná são os maiores produtores de aves e suínos a nível nacional então a gente tem uma preocupação com isso e o governo também os governos também eles sempre estão realizando as vistorias os monitoramentos nas granjas de produção quando ocorre pessoal uma falha nesse sistema a nossa legislação se enquadra como crime ambiental ou seja se o produtor não tem uma composteira não tem uma lagoa de decantação ele tem a sua licença caçada ou seja ele não pode mais produzir animais até o momento em que ele regularize essa situação então ele não tem mais a permissão da criação desses animais e quando ele regularizar ele passa por uma vistoria aí sim e quando ocorreu um crime ambiental por exemplo ocorreu o rompimento de uma lagoa de decantação e na verdade a polícia foi investigar aqui nós temos a Patran que é a polícia ambiental foi investigar e acabou detectando que foi proposital ou que foi uma falha na manutenção dessa composteira essa lagoa do produtor ele pode ser enquadrado como um crime ambiental então esse tipo de acidente quando não for um acidente pode ser considerado um crime ambiental então é uma preocupação que se tem em relação a esses dejetos e principalmente o impacto que eles quando poluentes vão trazer no ambiente quando a gente fala então de legislação ambiental a gente tem uma obrigação por parte das empresas as empresas pessoal elas devem fiscalizar os seus integrados para que todos eles atendam as legislações ambientais pertinentes a sua região eles precisam ter as licenças de operação de instalação e as empresas são responsáveis por fazerem a fiscalização disso então grandes empresas que trabalham com aves e suínos elas exigem que os produtores tenham a licença de operação por exemplo para fazer esse tipo de controle tá então é uma obrigação que os produtores têm junto às empresas certo e quando a gente fala então das licenças nós temos desde uma licença lá da construção do galpão no projeto até a licença de funcionamento então desde o projeto já precisa ter tudo pensado tudo calculado de como vai funcionar a capacidade de uma lagoa de decantação por exemplo a capacidade de armazenamento de dejeto por exemplo tudo isso já precisa estar dentro do projeto de construção dessas granjas tá tudo precisa estar dentro do projeto certo e por fim pessoal vocês já ouviram falar né de diversos casos em que aconteceram desastres ambientais relacionados principalmente a suinocultura tá o que que ocorreu o rompimento de lagoas de decantação aquelas lagoas que eu mostrei para vocês nas fotos né que acabaram contaminando arroios rios lagos riachos né e o que que ocorre com essa água então pessoal ocorre uma alteração no pH na quantidade de hidrogênio dessa água né aumento de nitrogênio de fósforo por exemplo e acaba tendo mortandade de peixes né sem falar na qualidade da água né em relação às suas características normais tá então as as considerações em relação a acidentes elas são muito graves né porque pode levar a mortandade de peixes poluição de rios córregos né e muitas vezes pode desembocar até dentro de uma grande cidade né então muitas vezes vocês sabem que arroios que alimentam grandes rios por exemplo fazem seu início em cidades do interior e depois acabam caindo em cidades grandes e esse dejeto ele pode parar no centro de uma cidade por exemplo tá então é bem preocupante quando ocorre esse tipo de acidente né então vocês estão vendo aqui nas imagens da direita peixes mortos sobre aquelas pedras né na imagem da esquerda peixes mortos também sobre aquele local ali aqui vocês estão vendo então mais peixes mortos né em cima daquele mesmo local vejam a qualidade e a cor desta água né após um desastre aonde nós tivemos o rompimento de uma lagoa de decantação de suínos tá e também pessoal nunca se esqueçam quando a gente fala de produção de dejetos a gente não pode esquecer que a gente precisa ter alternativas para fazer esse uso e quem é do agro como nós precisa sempre estar antenado em buscar melhorias nos sistemas de produção e também nos sistemas de armazenagem desses dejetos né nós sabemos que nós temos no meio do nosso caminho muitos problemas mas a gente tem ideias que muitas vezes podem revolucionar esse sistema né e podem trazer para nós diversos ganhos diversos benefícios então a gente pode transformar num dejeto poluente em um meio uma fonte de renda por exemplo né com adubo por exemplo tá então a gente não pode sonegar e esquecer que esse tipo de conduta muitas vezes vai passar por nós pelas nossas culturas né pelas nossas atribuições tá então não se esqueçam que o futuro da medicina veterinária e da produção animal está amplamente ligado ao impacto ambiental que a gente vai ter dessas produções né então quanto menos poluentes e menos impactantes ao ambiente forem melhor vai ser para nós e para toda a população em geral inclusive falando né no nosso termo do one health da saúde única a saúde animal a saúde ambiental e a saúde das pessoas aqui para nós no dejeto de suínos e de aves está amplamente ligado e amplamente difundido tá então pessoal com relação ao nosso bate-papo eu vou abrir o chat agora para ver como é que estão as perguntas né que eu vi apareciam algumas coisas para mim ali deixa eu só abrir aqui então deixa eu ver até eu posso repassar eu abri o chat aqui consegui ver agora ah então perfeito tá deixa eu ver lista de presença tem uma pergunta da Jusceli aqui diferença tu diz na composição alguma coisa assim normalmente a diferença é com relação à alimentação né alimentação mais líquida alimentação mais sólida das dietas né e microbiota intestinal cada uma tem uma microbiota diferente não sei se era desse tipo de ponto que tu estavas falando tá quantidade obviamente também né então também tem tudo isso quem cuida da parte de legislações eu acredito que seja né normalmente engenheiro ambiental é quem cuida dessa parte aí nós mesmos veterinários temos liberdade sobre esse tipo de cuidado também as secretarias da agricultura principalmente estão voltadas a parte de dejetos e também secretarias do meio ambiente tá essas são as principais os principais profissionais que cuidam da parte dos dejetos dentro dos suínos tá que mais deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui lista de presença ah sim Santa Catarina tá chovendo bastante né várias cidades já alagaram exatamente tá Rio Grande do Sul Santa Catarina ou Paraná né então bastante problema relacionado a essas chuvaradas e inundações que estão acontecendo né deixa eu ver qual seria a quantidade barra volume estimado de cama de frango necessário para a produção efetiva de um gás então dependendo do tamanho do teu galpão dependendo do tamanho do teu biogás tá do teu biodigestor aliás tá eu não sei te estimar qual seria a quantidade e o volume porque cada equipamento tem uma quantidade diferente uma necessidade diferente e uma produção diferente então quem sabe dizer isso para nós são as pessoas que trabalham com a venda desses biogás então por exemplo nós temos um biodigestor que é comprado da empresa X e esse biodigestor ele precisa de 10 toneladas de cama de frango para conseguir fazer uma fermentação e uma produção eficiente de biogás tá então a quantidade o volume não existe um padrão mas ela existe um padrão para cada equipamento tá isso sim um padrão para cada equipamento tá o modelo do biodigestor vai interferir viabilidade e retorno financeiro também vai interferir tá e ela é mais compensatória para os grandes produtores para os grandes produtores tá vale muito mais a pena um grande produtor colocar um biodigestor do que um pequeno produtor tá então vale muito mais a pena um grande produtor tá mais alguma pergunta gente imagina tô aí quiserem meu e-mail também para a gente trocar uma ideia depois fiquem bem à vontade tá ah obrigado fico muito feliz que vocês tenham gostado tá tentei fazer uma boa palestra para cativar vocês porque esse é um assunto que ninguém gosta né mas a gente tenta trazer sempre um pouquinho de um diferencial para vocês né então eu queria tentar cativar vocês com uma reflexão não era uma palestra era um bate-papo era uma reflexão né muitas vezes a gente se depara eu como professor me deparo com situações em que muitas pessoas têm um preconceito com a produção animal e isso não pode acontecer porque a gente não produz animais e não produz alimento para que as pessoas tenham preconceito a gente produz para mostrar que a gente produz de maneira eficiente e dentro das premissas do bem-estar animal e dentro das premissas principalmente de produção sustentável hoje em dia não se fala mais em produção de alimentos e de animais sem falar em produção sustentável sem falar em preocupação com o meio ambiente não existe isso isso já está dentro já está ligado então não tem como separar graças a Deus porque isso aqui é uma preocupação que vai do primeiro dia de produção de uma ave de um suíno até o último dia até o abate desse animal tá eu falo bastante tá então me desculpem foi perfeita a palestra muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite por ter vindo compartilhar todo o conhecimento aqui com a gente todo mundo adorou a gente recebeu muito feedback positivo e eu também amei ouvir tudo foi maravilhoso muito obrigada fico muito feliz e eu que agradeço a participação de todos eu vi que teve uns momentos ali que tinha 17 18 participantes fico muito feliz tá então muito obrigado pelo convite muito obrigado a presença de todos pessoal obrigado pelas perguntas tá obrigado pelo feedback gostei muito de saber que vocês gostaram então eu que agradeço é isso obrigada pessoal quem acompanhou quem estava aqui vamos encerrar o mito por hoje é isso obrigada de novo pela professora obrigada para quem esteve e é isso obrigado gente forte abraço a todos vocês tá tchau tchau tchau